Música Aqui nessa sala, num centro esportivo de Londres, atletas e gente da comunidade se preparam para participar do revezamento da tocha paralímpica que vai percorrer as ruas da cidade. Eu estou ao lado de quem vai carregar a tocha pelo Brasil, que é a Adria Santos, ela que é dona de 13 medalhas em jogos paralímpicos. Adria, como é que é pra você participar desse momento aí histórico de carregar a tocha? Olha, pra mim tá sendo um orgulho muito grande estar aqui, né, representando uma nação, né, que é o Brasil, com muito orgulho eu estou aqui e vai ser uma emoção muito grande pra mim nesse momento, quando eu estiver conduzindo a tocha, acho que tudo, é, quando a gente passa por esses momentos vem toda a história, né, vem o porquê que eu estou aqui, por toda a minha história, então é muito gratificante estar aqui. Nessa edição dos jogos você não participa, por quê? Não, infelizmente não consegui, eu tive uma lesão no menisco no mês de fevereiro e acabei fazendo uma cirurgia no mês de abril e não consegui me recuperar em tempo. Mas tá na expectativa pra Rio 2016? Já, já tô treinando, já tô pensando no Mundial que tem ano que vem e meu objetivo é chegar a 2016. Talvez não chego competindo nas mesmas provas, de repente possa mudar de prova, mas o meu objetivo é chegar a 2016. E você recebe o Bolsa Atleta, né, qual a importância pra continuar no esporte, no atletismo? Olha, pra mim a Bolsa Atleta, não só pra mim, acho que pra muitos outros atletas, é, ajuda bastante, né, mas hoje, né, eu tenho a Bolsa Atleta, não tenho outros patrocínios, né, e ela que me ajuda a tá comprando suplementos, a tá me auxiliando no que eu preciso nos treinamentos. De Londres, Ana Gabriela Salles.